FURACÃO 2000 O comboio da fura onde chega, dá e bota O DJ tá de la coche, o MC tá de la coche Os amigos tão de la coche Pode reparar pescoço, tem um tempo pra la coche As fias tão de la coche, as avantes tão de la coche A demonstrada é de la coche Com vestidinho curtinho, ela chega querendo e bota Na zona sul tô de la coche Na norte tô de la coche Na baixada tô de la coche Dona oeste de la coche Se tu abrir o guarda-roupa, caraca, é tipo um choque O comboio da fura onde chega, dá e bota O DJ tá de la coche, o MC tá de la coche Os amigos tão de la coche Pode reparar pescoço, tem um tempo pra la coche As fias tão de la coche, as avantes tão de la coche A demonstrada é de la coche Com vestidinho curtinho, ela chega querendo e bota Na zona sul tô de la coche Na norte tô de la coche Na baixada tô de la coche Dona oeste de la coche Se tu abrir o guarda-roupa, caraca, é tipo um choque E aí A CIDADE NO BRASIL